Cadeirada aqui de roupa, né, que eu separo as roupas, aquelas ali são minhas, essas do Felipe, do Isaac e do Yuri. Gente, não sei o que aconteceu, as minhas sexta-feiras são sempre tranquilas e calmas pra mim passar roupa, mas hoje explodiu a bomba de Hiroshima aqui, literalmente. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é uma sexta-feira por aqui. Gosto de passar roupa, de lavar a sala, como esse vídeo aqui que eu vou colocar pra vocês no card, mas infelizmente hoje eu não vou conseguir passar roupa, tem muita roupa pra passar. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadeirada aqui de roupa, né, que eu separo as roupas, aquelas ali são minhas, essas do Felipe, do Isaac e do Yuri. Tem bastante roupa pra passar, eu já passei um pouco ontem, mas hoje eu não vou conseguir passar. Porque a casa está um caos, como vocês estão vendo, tem que arrumar a cama das crianças, a minha cama. Gente, não sei o que aconteceu, as minhas sexta-feiras são sempre tranquilas e calmas pra mim passar roupa, mas hoje explodiu a bomba de Hiroshima aqui, literalmente, e eu não vou conseguir passar roupa. O que que eu vou fazer essa manhã? Vou fazer o almoço, arrumar as camas, dar uma limpadinha no chão, pegar todas as bagunças. É uma organização mesmo pra casa ficar bem bacaninha pro fim de semana começar. Então é isso, gente, vem comigo nessa manhã de organização, que hoje eu não vou limpar profundamente nada, né, não vai dar tempo, porque é meio-dia, eu tenho que entrar no trabalho, mas vem comigo me acompanhar nessa manhã de organização aqui em casa. Tchau! 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 Essa rede aqui, eu comprei quando eu tava grávida, que quando eu tava grávida eu dormia no quintal na rede, no colchão no chão, no meio do quintal. Aí eu tirei essa rede aqui, que eu já tinha guardado pra colocar no quintal, né, e ficar com as crianças, curtindo, vendo o céu. Eu gosto muito de rede, e vocês gostam de rede aí na casa de vocês também? Me contem aqui nos comentários que a gente vai compartilhando aí as coisas que a gente mais gosta de fazer com a família. Bom, aqui já tá tudo arrumadinho, ai gente, ainda não comprei meus criadinhos do mudo, mas vai rolar, esse ano ainda vai rolar. Já arrumei a cama todinha, coloquei no cobertor aqui, que eu lavei esse cobertor aqui, que agora tá começando o frio, né, a estação que eu mais amo nesse mundo, gente. E ali em cima do puff vai ficar a rede esperando pra colocar ela lá fora no fim de semana. E ali em cima do puff vai ficar a rede, que eu acho que a gente vai rolar, né, a estação que a gente vai rolar, né, a estação que a gente vai rolar, né, a estação que a gente vai rolar. Tchau! Eu não mostrei, mas alguns dias atrás eu coloquei todos os edredons e as roupas de frio pra lavar. Daí aquela organizada no meu guarda-roupa e acumulou muita roupa pra lavar. E eu fui lavando durante a semana todinha, né, por isso que na mesa ficou tudo aquela roupa. E agora vamos arrumar essa pia aí da preguiça de ontem, que vergonha alheia, né, gente. Mas ontem fui dormir, deixei tudo aí porque não deu coragem de limpar essa pia. Mas hoje bora vencer mais essa batalha. Mas hoje bora vencer mais essa batalha. Mas hoje bora vencer mais essa batalha. Tchau! Wishing you would kiss me under city lights I know you feel it every time I look at you How I feel about you Wish me the best of luck I'm with knowing your love Coming to get you Dying to feel your touch Wish me the best of luck Coming to get you Wish me the best of luck Trying to steal your heart Coming to get you Coming to get you Coming to get you Coming to get you O meu almoço vai ser bem basiquinho Coloquei uma linguiça na airfryer Coloquei um alho temperadinho Com um alho sem tempero Que eu gosto de arroz com bastante alho Às vezes eu lavo arroz Às vezes não Depende muito do dia Aí eu dou uma fritadinha aí no arroz Hoje vai ser um almoço bem rapideste Vou fazer arroz, feijão E uma linguiçinha Aí eu coloco água quente Dessa chaleira, gente Mas adianta tanto O arroz faz rapidinho Se você colocar água fervendo Mas é bem rapidinho mesmo Já a água seca E fica tudo prontinho E aquele cheirinho de arroz no ar, gente É maravilhoso E esse cantinho da minha cozinha Eu separei pra eu colocar os notebooks Eu gosto de colocar os guardanapos Todos enroladinhos Ele era uma penteadeira minha, né? Que eu comprei Pra colocar no quarto Mas depois que a gente colocou o guarda-roupa no quarto Não coube mais essa penteadeira do lado da minha cama Então, como é uma mesinha, né? De parede com uma gaveta só Então eu resolvi colocar aí No lugar de matabuinha que eu tinha aí Que eu colocava fogão de indução Os inscritos antigos aqui do canal vão lembrar Agora virou o meu cantinho aí Que eu coloco o notebook O calendário Vou me programando durante a semana Vou anotando o que eu limpei O que eu não limpei Pra o mês inteiro dar conta de limpar Todos os cantinhos da casa Aí depois fiquei um pouquinho aí No sofá com o Yuri de preguiça, né? Ele tava assistindo um desenho que ele gosta Aí brinquei um pouquinho com ele Mas, gente, ele não fica por muito tempo, não Aí depois eu fui dar uma olhadinha Como que tava a linguiça na airfryer Ainda não tava pronto Aí eu aproveitei pra dar aquela limpadinha no balcão Já tava limpinho, né? Mas eu resolvi colocar um pouquinho de desinfetante, né? No lencinho umedecido E já deixar o balcão com aquele brilho especial I don't think we got enough time To sort out all the fights To sort out all the lies Oh, baby, yeah There was a part of me that knew that And still I'm caught by surprise I thought you'd always be mine Oh, yeah I guess our dreams fell asleep There's no passion in the comatose Baby going down, 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 down Baby going down, 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 down Tried so hard to say To float you in Bom, gente, eu vou finalizar o almoço Vou dar almoço pro Yuri E essa foi a minha manhã Que eu passei um pouquinho só com vocês Hoje eu tô com bastante coisa aqui pra fazer Mas espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vídeo Se gostou já deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho pra receber as notificações Quando eu postar vídeos novos por aqui Um super beijo pra vocês E até mais! E ative o sininho pra receber as notificações